Se liga nesse ataque desse Puma a esse Doberman O Doberman aparentemente está ali dormindo, é a noite e a câmera consegue flagrar ali O momento em que o Puma ataca com tudo o pobre do cachorro Bem provavelmente tentando se alimentar desse cachorro Mas antes de você ver o desfecho dessa história, como acabou, se o cachorro morreu, se o cachorro não morreu Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o Doberman O Doberman é uma raça do grupo Pinscher, por isso eles são bem parecidos com o Pinscher em cores e formato Não pelo tamanho, porque a gente sabe que o Doberman é bem maior do que o Pinscher Podendo medir até 70 cm de altura e pesar até 45 kg Então é um baita de um cachorro Então ele só aparece com o Pinscher na questão da cor e do formato do corpo Mas o Doberman, vamos dizer que o Doberman é uma versão grande do Pinscher E é um animal muito utilizado como cão de guarda, justamente pelo seu porte Para ser um cachorro intimidador, bem grande, você provavelmente lembra do Doberman zumbi do Resident Evil Então é um cachorro bem grande, intimidador, que é utilizado principalmente como cão de guarda Então você pode até pensar, ah Matheus, talvez esse Doberman aí consiga se livrar do ataque do Puma Mas vamos descobrir já já se ele conseguiu ou não escapar do Puma O Puma, por outro lado, é um felino que pode pesar até 85 kg e medir até 40 cm de altura Quase o dobro do peso do Doberman E além disso, o felino, o Puma, ele possui ali garras retráteis Que vai facilitar esse animal a capturar, a agarrar, segurar sua presa, segurar sua vítima O que dificulta aí a vida do Doberman, tendo em vista que o Doberman não tem garras retráteis Não tem garras muito grandes que lhe permitam segurar o Puma O Puma, ele possui também os dentes que podem passar dos 5 cm de comprimento Então imagina os dentes de mais de 5 cm de comprimento Cravados ali no pescoço, na carne da presa Então é um animal que tem muito mais ferramentas ali para matar, para caçar Por isso que é um animal selvagem, o Puma desde novo, desde cedo, já aprende a caçar, já aprende a matar É um animal super ágil, super versátil, muito rápido Então, bem provavelmente, esse Doberman aí se deu mal Então esses grandes felinos, eles são caçadores natos Possuem ali todas as ferramentas necessárias para matar qualquer outro animal Então não existe cachorro, não tem cachorro que consiga vencer um grande felino no X1 ali Pode ser o cachorro mais forte, o cachorro mais agressivo, mais treinado do mundo Ainda assim, ele não é páreo no X1 para um grande felino selvagem Pode reparar no vídeo aí que o Doberman, ele é atacado no pescoço, né? Que é o que os felinos fazem para matar suas presas Vão direto no pescoço ali para tentar sufocar essa presa e matar ela asfixiada E a sorte desse cachorro aí, né? Provavelmente ele está vivo Se você ver, é porque o Dono acaba que chega ali no local, né? Acende a luz e o Puma acaba fugindo Mas se não acontecesse do Dono chegar no local ali Bem provavelmente o Puma ia matar o cachorro e se alimentar desse cachorro Porque o Puma ali não está brincando, não está matando o cachorro por matar Ele está tentando se alimentar daquele cachorro Que é comum, inclusive, em alguns locais, em algumas regiões Em que tem esse animal na natureza As pessoas têm um cachorro, deixam o cachorro preso no cercado E esses cachorros, esses animais, esses cães Acabam se tornando presa fácil para esses felinos Mas se você reparar, o Doberman ainda tenta lutar, né? Ainda enfrenta o Puma Mas infelizmente ali ele não tinha chances, né? Como eu já falei antes Além disso, ele também está preso ali numa corrente Então ele não tinha chances contra esse animal A sorte dele foi que o Dono apareceu ali Para salvar a vida desse cão Deixa nos comentários aí o que você achou do ataque desse Puma A esse Doberman Se inscreva no canal Um abraço e valeu!